Economistas dizem que nunca foi tão fácil comprar um carro. Sabe o que é isso? Oportunidade! E na hora de escolher, faça o melhor investimento. A Fiat tem os carros mais vendidos e super econômicos e na hora de revender são os mais valorizados do mercado. É hora de negociar! A Domani cobre qualquer oferta anunciada para zero quilômetro. E você pode comprar o seu Fiat com taxa zero ou em até 60 vezes. Fiat Domani, porque você merece o melhor!